Galera, bom dia! Nova atualização de Halloween chegou e na loja de itens a gente já tem a parceria com Rick and Morty de volta. Exatamente! Não só de volta, como uma nova parceria com essas duas skins aqui, que eu vou passar vergonha pronunciando. Eu tenho certeza que eu vou passar vergonha pronunciando, mas tá aqui o Sr. Mix. Será que é Sr. Mix? É Mix, não é? Sr. Mix? Eu não sei, eu nunca assisti. Perdão, não me julguem. Eu até tenho vontade, tá? Não tô tendo tempo pra assistir. E também a gente tem ela. Sim, a Rainha Summer tá na loja de itens. E ele voltou, tá? Depois de 401 dias, o Morty tá na loja de volta com todos os seus itens, tá? O resto da loja não mudou. Mas então tá aqui o pacotão do Morty disponível de novo. A gente tem o pacotão... Ai, meu Deus, peraí. Sobe, 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 sobe. A gente tem o pacotão da Summer. Vamos dar uma olhada aqui. Tá? Ela não... Ah, ela tem estilos na roupa? Ah, tá. Ela tem com e sem capa, tá bom? A mochila dela é essa aqui. Picareta. Ok, legal. E asa delta, tá? Então, tudo isso por 2 e sem V-Bucks. Os itens da Summer. Agora, vamos dar uma olhada aqui no Sr. Mix. Misc? Deve ser Misc. Eu não faço ideia. Ele também tem asa delta. Tá bom. Picareta. Vamos dar uma olhada. Beleza. A mochila dele é essa caixinha aqui. E, por fim, a skin, tá bom? Então, 2 e sem o pacotão dele e 2 e sem o pacotão dela. As duas skins já estão disponíveis. Se você for comprar e quiser me apoiar, é só usar o código CRITICAL, tá bom? Mais novidades em breve aqui no canal. Então, se inscreve, ative o sininho para você não perder nada das novidades dessa atualização. Vamos lá. Obrigado.